No nosso quadro sobre empreendedorismo de hoje, nós estamos recebendo um dos fundadores do primeiro frigorífico especializado em ovinos com inspeção estadual que adere ao SISB. Para nos falar um pouquinho mais sobre isso, para nos explicar o que significa esse certificado, nós vamos conversar com Humberto Bernardo da Silva, do frigorífico Carneiro Sul de Sapiranga. Humberto, boa noite. Seja bem-vindo ao Rio Grande Record. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Fala um pouco das nossas experiências com ovinos. O que significa esse certificado, que na verdade deixa de ser um prêmio que vocês receberam, o que isso significa para vocês, para o Estado, para os frigoríficos, enfim, o que representa isso? Dá a possibilidade de frigoríficos, inspeção estadual, vender para fora do Estado, vender para todo o Brasil. Isso, quando a gente conseguiu o SISB, a gente conseguiu elevar nossas vendas e sair de um abate de 22 mil ovinos ao ano, chegando a 47 mil ovinos abatidos em 2022. Vocês percebem que tem uma evolução no paladar do consumidor, uma aceitação maior com relação à carne de ovinos? Com certeza. Tem muitos hoje, porque tem muitos programas divulgando, incentivando a carne ovina. Então, tem havido muita procura do ovino, do cordeiro, que é uma carne macia, é uma carne de paladar gostosa e leve. Então, isso reflete nos nossos números, com o crescimento que a empresa tem tido hoje no mercado, nesses últimos 16 anos de histórias que nós temos aí. 16 anos. A empresa começou em 2006. Nos bastidores, o Humberto me contava que as vendas começaram em 2004, né? 2004. Uma empresa familiar, dois irmãos. Conta um pouquinho para a gente isso. Eu e o João éramos vendedores de perfumaria. Nada a ver com carne, mas sempre gostamos muito de rodeio. A gente ia muito a rodeio, a gente ginechava, na época, eu e meu irmão, ia a rodeio. E surgiu uma oportunidade de um amigo nosso que trazia ovelhas da fronteira. E o meu irmão queria sair dessa empresa de gel, que é o João Bernardo, e disse, ó, João, vamos tentar isso aí, eu vou ficar aqui na empresa de gel, tu tenta aí, se der certo, depois eu vou contigo. E, graças a Deus, estamos aí depois... E como bom de vendedores? A nossa brincadeira muito é que a gente é muito mais vendedor do que dono de empresa. Então, tem dado muito certo isso aí, tem tido uma grande evolução do nosso tempo lá, que a gente, como em 2006, quando começamos, 2004, nós começamos como vendedor. Em 2006, abrimos a nossa primeira empresa e trabalhamos muito com o animal inteiro, que é uma carcaça de cordeiro, onde vendia para supermercados e mercados, e o supermercadista acabava cortando e fazendo os cortes dentro do supermercado. Em 2015, nós começamos o projeto de cortes ovinos. E em 2018, a gente chegou no SISB e começamos a vender muito corte para fora do Estado. Hoje, as nossas vendas, hoje, 50% do que a gente produz dentro do Estado vai para fora do Estado. Santa Catarina, Paraná e São Paulo, principalmente. Humberto, você fez uma brincadeira aí, mas que eu acho que faz sentido a gente trazer, porque a proposta do quadro é exatamente trazer histórias de sucesso para inspirar outras pessoas que querem entrar no mundo do empreendedorismo. Você brincou dizendo, ah, a gente é mais vendedor do que dono de frigorífico. Tem que ter isso na alma quem trabalha com empreendedorismo? Eu acho que tem que ter muita resiliência. Eu acho que são muitos desafios e cada vez que tem um desafio, a gente supera que desafio vem outro. E a gente, muitas vezes, eu e meu irmão, com diversas dificuldades que teve no decorrer desse período, desses 18 anos aí de empresa, 16 anos de empresa, e puxa, será que nós vamos passar por isso? Pai, isso de novo? E vamos, e vamos, e hoje a gente se sente, puta, valeu muito a pena nós estarmos aqui e fazer tudo. E quando a gente olha, cara, a gente poderia modificar alguma coisa? Não, não tem como modificar nada daquilo ali, porque se tivesse que modificar alguma coisa, hoje nós não estaríamos aqui. Então é bom, é bom sentir isso, é bom, hoje com todo o nosso time, que isso não é feito pelo João e pelo Humberto, tem todo um time por trás que faz isso acontecer hoje, que faz a nossa carne chegar aos grandes supermercados, aos grandes centros. E a gente é muito grato a eles que compram a ideia, vendem essa ideia, e a gente vende essa ideia para os nossos colaboradores. e inspiração também para ter, para chegar onde nós estamos e com planos de futuro muito mais ambiciosos. Para a gente encerrar, então, rapidinho, quais os planos? Agora a gente está se aproximando aí, né, do último trimestre do ano. Tanto o CPF quanto o CNPJ começam a fazer planos já para o ano que vem, né? A gente tem, hoje, o nosso frigorífico, hoje, é o que mais abate os ovinos no Brasil. Mas, pelo tamanho do mercado que tem todo o Brasil, ainda é muito pouco. A gente entra, o nosso segmento, ovinos, ainda 95% do animal consumido no Brasil inteiro, ele é oriundo de abate ilegal. Então, a gente quer, cada vez mais, levar saúde para a saúde, porque o animal com inspeção, ele gera saúde e segurança alimentar para a população. E a gente tem um plano, nos próximos cinco anos, de chegar a 250 mil ovinos abatidos dentro das nossas plantas frigoríficas. Ah, certo. A gente deseja sucesso, que esses planos sejam alcançados. Muito obrigado. Humberto da Silva, agradeço a sua presença conosco aqui. Uma boa noite. Muito obrigado.